Fala galera beleza do canal amante do aquarismo aqui quem fala aqui é o Hugo e dessa vez eu vim mostrar aqui um lago temos três quatro espera cinco lagos aqui é cria tilápia tá bom o meu quarto o meu aquário é aquela tilápia grandona assim é futuramente eu acho que eu vou tá soltando aqui se eu não tiver é se ela crescer muito eu vou tá soltando aqui ou uns dois tanque tem ali porque ela tá ficando muito grande e eu não sei onde eu posso colocar posso colocar nesse lado aqui grandão né ou nesses três lagos não sei só sei que aqui tem uma tilápia legal acho que não vai dar para vocês verem mas é um lago de tilápia beleza tô tentando ver se dá para vocês verem as tilápias mas eu acho que não vai dar não e galera não acho que não vai dar para ver por causa do reflexo da água mas galera galera olha aqui o lodo galera você é muito fundo galera é uma fundo aqui ó ó fazendo escondido galera mas é muito grande é muito grande galera é aqui que eu vou mostrar aqui os outros tanques das outras tilápias tá bom acho que não sei porque colocar este arame aqui ó acho que para passarinho não vi não sei não sei se eu posso pescar aqui não sei se eu posso pescar aqui não sei se eu sei que o cara falou que outro dia vem aqui para pode pescar aqui tá aqui tá o oxigenador né oxigênio o sistema é sempre o sistema de filtragem se tivesse trazendo a minha capinha prova d'água aqui eu ia mostrar aqui no fundo d'água mas tá aí galera o tanque de tilápia se cria tilápia aí tá muito top aqui ó o sistema de captura d'água é overflor né overflor alguma coisa assim colocar uma redinha aqui para não pegando os peixes não vim tá aí né agora vou mostrar os outros tanques tá aqui tá aqui esse tanque já é um pouquinho maior tá bom sistema de oxigênio é o mesmo tá bom e o sistema de filtragem é sump outros lan lagos ali de pesca tem dois tanques grandão assim e não vou poder mostrar mas tá aí galera os peixes tá bom então espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no meu canal por favor então até o próximo vídeo galera tchau tchau vou mostrar aqui no fundo vou mostrar até finalizar vou tentar correr atrás dos a gente madera o akan nak ik eu To the good old days When the mamas sing